Então, boa noite para todo mundo. Só relembrando, essa aula fica gravada, tá? A gente está fazendo ela ao vivo no Zoom e depois ela vai subir para o canal do YouTube da Marina, tá? Da Marina Regueira. Então, estou gravando ela. Meu nome é Ana, prazer para quem não me conhece. Eu sou professora, sou instrutora da técnica Tchuba aqui da equipe da Marina e hoje a gente está fazendo esse aulão com a Rafaela, que é atriz e quer se apresentar rapidinho? Tá bom. Oi, meu nome é Rafaela Chiara, eu tenho 20 anos, sou atriz. Eu participei de um encontro aí com a Ana, né? Sobre a técnica Tchuba aqui. Então, eu não tenho muita experiência nessa técnica ainda, estou estudando ainda bastante, mas é uma técnica que eu vi que dá certo, é muito interessante. Eu fiz uma aula com ela e foi super legal. Então, estou aqui para experimentar de novo. Vamos embora. Corajosa. Queria te agradecer de novo por estar aqui com a gente, pela participação, enfim, por estar se dispondo de estar fazendo isso na frente de todo mundo, que eu sei que não é fácil. Mas vamos juntas. Gente, eu vou pedir para todo mundo, eu acho que todo mundo já está, mas eu vou pedir para todo mundo manter o microfone fechado e a câmera fechada enquanto a gente está trabalhando a cena aqui e no final todo mundo pode abrir para a gente abrir para as perguntas, tá bom? E o chat também, vamos segurar as dúvidas mais para o final, porque senão fica pipocando mensagem aqui e aí desconcentra a gente aqui, tá bom? Mas no final a gente vai abrir para dúvidas, então anota em todas as dúvidas que surgirem. Então, Rafa, eu vou pedir para você começar. A gente está fazendo um texto da série Girls, que é uma série da... eu não sei como fala o nome dela, eu acho que é a Lena Dunham, mas não sei se é assim mesmo, ou Lina, enfim. É uma série maravilhosa, enorme. A gente vai lidar com essa cena aqui. Eu vou passar um pouquinho de contexto, mas a gente vai lidar com ela como o que o texto já dá, tá? Sem entrar tanto na história da personagem. A Jessa, que é essa personagem, como o próprio texto mostra, ela tem um conflito aqui com o pai dela, ela tem uma relação bem complicada com o pai, o pai brigou com... eu não sei exatamente, porque não explica exatamente na série. Pelo menos até a segunda temporada ainda não explicou. Mas eu sei que quando ela era criança, o pai saiu de casa e depois os pais se separaram e o pai era muito ausente. Depois ele chegou a ter um outro casamento e uma outra filha que ele abandonou, que é o que está dizendo aqui no texto. E nessa situação desse episódio aqui, ela está indo viajar para reencontrar o pai e o pai não está dando a atenção que ela está precisando ali nessa situação. Só para a gente entender um pouquinho esse contexto. E aí, a título de técnica, ela é uma personagem que é muito frustrada com o amor, ela se envolve com caras que não são legais com ela, ela tem essa relação muito complicada com o pai, ela também tem uma relação complicada com a mãe. Então, um objetivo geral possível, então só relembrando, o objetivo geral é o que o personagem precisa conquistar lá no fim do arco, então na história inteira. A gente pode considerar que um objetivo geral possível aqui para essa personagem é ser amada sem dor. Eu acho que cabe pela história dela, tá? Só para a gente ter isso aqui registrado a título de estudo. Mas vamos ver o que você trouxe e aí depois a gente comenta sobre a cena, tá bom? Então, só relembrando para você, me fixa, tá? Para você não estar se vendo. Então, você só fica me vendo e faz a cena olhando para mim, tá bom? Deixa eu lembrar. Tem três pontinhos aqui, aí você bota pin ou fixar em mim. E minimiza o seu vídeo para você mesmo, para você não ver. Será que eu vou te ver? Não consegui. Espera aí. Não? Você está no computador ou no celular? Eu estou pelo tablet, eu não sei como que é. Ah, então tem três pontinhos, aí tem configurações, ocultar a própria vista. Nossa, não está aparecendo essa opção, não. Configurações do vídeo, não? Deixa eu ver. Será que é isso? Deixa eu ver. Não. Estou interrompendo você aqui. Não, interrompi você. Arrasta para o lado. Arrastei, está aparecendo você e eu aqui em cima. E aí, agora é só você botar nos três pontinhos ali no seu e botar o ocultar a própria vista. Ah, o Caio está falando. Se não aparecer os três pontinhos, pressiona a tela da Ana que aparece a opção. Deixa eu ver. Meu, pior que não... Está aparecendo aqui mais, só que aí tem a opção configuração da reunião. Configuração da reunião. Aí eu cliquei em configuração da reunião, aparece... Não aparece nada disso. Ó, aperta e segura uns segundos na tela da Ana e vai aparecer marcar. Caio está falando. Obrigada, Caio. Não está ainda, não. Mas acho que dá para a gente ir assim mesmo. A minha tela está pequenininha ali em cima. Tá. É importante você não ficar se olhando, tá? Uhum. Tá. Deixa eu ver se eu virar na tela. Fica melhor assim? Para mim está bom, se você quiser. Tá. Tá. Pelo amor de Deus, você não consegue ser uma pessoa equilibrada por pelo menos um segundo? Limpar a casa de vez em quando? Não agir como se abandonar a mulher e a filha fosse uma coisa normal. Você não tem ideia, né? Você não tem ideia do quanto de tempo que eu te esperei. Do tanto que eu tive que aguentar porque você nunca me ensinou a fazer nada. Você desaparecia por meses. Não atingia minhas ligações quando a situação entre eu e a mamãe estavam horríveis. Por que você não me defendia? Por que você nunca estava lá? Por que você nunca consegue fazer nada do que você promete que vai fazer? Você age como se quisesse que eu viesse te ver, mas você não sabe lidar comigo. Você não sabe me ter por perto. Você não sabe nem ter uma conversa comigo. Você não devia depender de mim. Eu que deveria depender de você. Eu que sou sua filha. É eu que sou a filha. E você não me atrapalhou um pouquinho porque apareceu outra tela. Sim. Desculpa. Gente, todo mundo, por favor, mantém o microfone fechado, tá? Mas tudo bem. Foi rapidinho. Eu percebi também aqui. Para mim também mudou. Mas está num caminho muito bom já. Mas a gente tem que botar mais obstáculo. Tem não, né? Mas assim, acho que vai ficar mais interessante se a gente trouxer mais obstáculo aqui para você. O que você está usando? O que você pensou? Então, eu pensei como substituição. Assim, não tem um caso na família de abandono nem nada disso. Mas eu usei o meu pai como substituição mesmo porque, enfim, teve uma separação, né? Do meu pai e da minha mãe. Ele ficou bem mal, bem abalado. E aí, não que eu substituí o papel dele, mas sabe quando eu tinha que dar aquele apoio? Sim. Quantos anos você tinha? É recente até porque a separação foi... Eu tinha, deixa eu ver, estou com 20 agora. Acho que eu tinha 17 anos. Tá. Mas ele é um pouco recente. Mas como é que era a relação que você tinha? Peraí, desculpa. Antes, você passou em objetivo de cena? O objetivo de cena é fazer ele... Não é fazer ele me amar, porque eu acho que tem aquele amor de pai. Mas o amor cuidado. Fazer ele perceber que eu preciso desse amor cuidado de pai. Tá. É um bom caminho. Eu vou te dar uma frase um pouco mais específica, tá? Um pouco mais... Vai te ajudar, eu acho, a trazer mais esse movimento. Que é, eu preciso fazer você assumir a sua culpa para que a gente possa consertar a nossa relação. Eu acho que vai te botar mais no movimento. Mas é bem essa ideia mesmo do que você pensou. Entendi. Me conta como é que é a relação com... Como é que era a sua relação com o seu pai quando você era criança. Ah, eu era a chodozinha do pai, né? Você é filha única? Minha mãe... Não, é eu e meu irmão. Mas não sei, parece que mulher tem um negócio muito... Quando é criança com o pai, não sei, é muito forte. Aí, depois, quando você fica adolescente, eu quero não... Vai para a mãe, porque você começa a contar as coisas que você acha que o pai não vai gostar. Enfim. Então, eu era bem grudada com o meu pai, porque a minha mãe, ela, tipo, trabalhava o dia inteiro. Então, era meio complicado para ela, né? Então, o meu pai se aprendeu. E tanto é que, atualmente, eu moro com o meu pai. Tipo, eu venho para casa da minha mãe de final de semana, porque ela trabalha ainda muito. Então, a gente se vê mais de final de semana e eu fico mais com o meu pai. Eu tenho mais esse contato com o meu pai. Tá. Então, assim, faz muito sentido a sua cena estar com um pouco obstáculo. Porque você não precisa disso do seu pai. Você já tem isso do seu pai. Faz sentido? É, o amor-cuidado eu tenho do meu pai, sim. Eu acho que o que eu levei em consideração a substituição dele seria quando ele está mal e eu tenho que fazer o outro papel, entendeu? Como assim? É mais, tipo, de ajudar ele, de, sabe? Enfim, incentivar e tentar motivar, enfim. Ah, e como é que... Foi mais essa questão do que eu pensei na substituição dele. Ah, e como é que era a sua relação com a sua mãe, quando você era criança? Para além disso, ela trabalha muito. Ah, sempre foi muito boa. Que nem eu falei, tipo, eu não tenho essa situação de abandono com o meu pai e com a minha mãe. A gente sempre conversa muito, até hoje a gente conversa muito, tudo quanto para ela, tudo quanto para o meu pai. Então, tem uma relação muito forte nós três, né? Só que eu acho que uma coisa ruim da minha mãe vai. Essa é a questão de trabalhar muito. Então, às vezes, eu queria... Antes, eu queria falar que ela não estava trabalhando. Então, ela chegava tarde e não dava para conversar com ela. Mesma coisa agora, porque eu só tenho que falar com ela ou pelo WhatsApp, entendeu? Então, tipo, ela trabalha muito. Então, às vezes, eu quero falar uma coisa pessoalmente, conversar e não dá, entendeu? Tá. Eu estou vendo pela sua reação com a sua mãe. Tá. Mas, sim, eu acho... Assim, a gente pode testar. A gente pode... Na sua visão emocional, a gente pode testar com o seu pai também. Mas, eu acho que é a sua mãe. Eu iria direto com ela. Ela trabalha muito desde que você se lembra? Ou teve algum momento? Tipo, porque normalmente tem memória de quando a gente é muito pequenininha, que a gente não lembra. Desde que você tem memória, ela trabalha muito? Sim. Teve algum episódio específico, quando você era criança, que você conseguia lembrar que você era bem pequena, que você precisava muito que ela estivesse ali com você e ela não estava? Eu acho que não de precisar, mas talvez seria legal se tivesse. Tipo, um momento que estava eu, meu irmão e meu pai brincando. Tipo, a gente era bem pequenininha, a gente montava uma cidade bem grande lá, de vários brinquedos. Montava uma cidade e, às vezes, eu queria que ela estivesse para brincar com a gente. E, tipo, ela chegava muito cansada e ela ficava doitada no sofá. Às vezes, tipo, faltou um pouco disso, sabe? Desses momentos com ela quando criança. Então, Rafa, estão falando aqui? Está um pouquinho para mim também. Seu áudio está picotando um pouquinho. Você consegue chegar ou mais perto do microfone? Ou, não sei se me dá o microfone. Vamos ver se sim. Não sei onde que ficou isso aqui. Está melhor. Vamos ver. Eu acho que melhor assim. Está melhor? Acho que está. Se não tiver, a gente ia te aviso. Tá. Uma coisa importante dessa técnica é a gente vê lados das pessoas, tá? Então, assim, o meu pai, por exemplo, é uma substituição que eu uso muito. E, cara, tem um lado meu na minha relação com ele, tem um lado dele comigo que é muito, muito, muito amoroso, muito carinhoso, que é a pessoa que eu estou sempre ali, que eu vou usar ele numa cena onde eu preciso que ele me conforte, que ele me apoie, que eu vou conseguir ter isso dele. E, ao mesmo tempo, tem um lado dele na nossa relação em que eu me sinto muito, muito desamparada, em que eu sinto que eu preciso ser mais enxergada. E aí a gente isola esses lados de acordo com cada cena, entendeu? De acordo com cada necessidade do que a gente está precisando para aquele personagem, para aquela cena. Faz sentido? Entendi. Então, eu sei que, assim, não tem um grande caso de abandono na minha família, mas isso é um abandono. E está tudo bem. Não quer dizer que você ama menos a sua mãe, não quer dizer que a sua mãe, assim, se a gente for olhar pelo olhar da sociedade, a gente não vai falar, nossa, é minha mamãe que foi muito ausente, que abandonou a filha. Não. Mas, para a técnica, a gente vai usar esse lado dela que te abandonou, tá? Eu sei que você sente isso. O que você ia falar? O que você ia falar? Não, acho que é isso. Acho que eu fico com medo de pegar a coisa muito antiga, de não ter essa sensação, entendeu? Porque quando você está falando, tipo, contando a história mesmo, sai, né? Tipo, você fica emocionada, tudo. Mas na hora do texto, não sei se vem essa memória muito antiga, sabe? Se você girar a cabeça da frente, vem. Mas, olha, só para o aparelho. É, porque da outra vez eu usei uma coisa muito recente, né? Dessa vez eu tentei usar também, que é uma coisa mais recente. Mas vamos tentar dessa forma. Cara, a coisa de criança sempre está aberta. Sempre. E, assim, não é a emoção que a gente quer. A gente quer que o seu objetivo esteja forte, que a sua necessidade esteja forte. Se vier uma emoção, é consequência. Não estamos preocupados com isso, tá? Vamos fazer um diário emocional? Só para a gente destrinchar mais esses porquês, tá? Todo mundo pode fazer também, gente. É um exercício ótimo. Você vai pegar um papel, de preferência pautado, tá? Se precisar catar um caderno aí, eu espero. Não tem problema. Mas não é uma folhinha assim, não. É, tipo... É, eu peguei duas folhas. Tem mais, não? Tem papel grande? Tipo, a quatro, cinco? Deixa eu ver. Eu vou ter que ir lá buscar, peraí. Tá. Todo mundo pode buscar, gente. Papel, se puder ser, tipo, folha de caderno pautada e caneta, tá? Tem que ser caneta, porque caneta desliza melhor no papel. E o papel pautado também é para a gente não ficar preocupado em seguir a linha reta. É para a gente tirar a nossa cabeça da frente e conseguir fazer o inconsciente fluir aí no que a gente está escrevendo. Então, só peguem papel pautado e caneta e eu vou explicar como é que é. Boa. Tá. Caneta. Aí, você vai... Primeiro, fecha os olhos. Visualiza uma luz branca aí na sua frente. Esvazia a sua mente. Se quiser, solta um som. Respira. Tira qualquer coisa que esteja aí te atrapalhando no seu pensamento. Não racionalize, tá? Deixa a sua mão escrever o que vier. Se precisar, você para e começa de novo. Não tira a caneta do papel. Se não sair nada, fica escrevendo blá, 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 blá. Mas não para de escrever. Pode abrir o olho. Você vai botar. Eu preciso fazer você assumir a sua culpa para que a gente possa consertar a nossa relação. Deixa o primeiro nome vir. por quê e escreve todos os seus motivos. Não para de escrever. Se o nome da pessoa mudar no meio, deixa mudar, tá? Não para de escrever. Não para de escrever. Não para de escrever. Não para de escrever. Se inscreva. Se inscreva. Ah, eu coloquei mais essa questão mesmo da gente brincando e ela não estava presente o tempo inteiro trabalhando. Isso fez mal para a família, tanto é que teve uma separação, enfim. Quando ela saiu de casa também, né, porque a gente permaneceu lá, eu, meu pai, meu irmão e ela que saiu. Então, isso também foi muito triste o momento que ela saiu de casa, né, porque algumas coisas dela foi embora. Então, isso foi, eu anotei mais disso mesmo. Tá, e qual que te pega mais para a gente escolher um episódio? Ah, eu acho que essa é a coisa que a gente estava brincando mesmo, é uma coisa que pega. Então, vamos lá pegar o texto, só um segundo, só anotar uma coisa aqui. Estou olhando para baixo aí o texto, tá? Pelo amor de Deus, você não consegue ser uma pessoa equilibrada pelo menos um segundo? O que que é o equilibrada? Equilibrada é equilibrar a sua vida pessoal com a sua vida profissional. Faz sentido? Uhum. Faz. Limpar a sua casa de vez em quando, é tipo, cara, cuidar da sua família, cuidar da sua casa, cuidar da sua família. A casa como esse lar, né, não como edifício. Casa como o lar da sua família, cuidar da sua casa de vez em quando. Isso a gente está construindo um monólogo interno, tá? É o que está por trás das palavras que você está dizendo. Se você quiser, vai anotando as palavras-chave aí, mas é só para você entender o movimento do texto. E se alguma coisa não estiver fazendo sentido, me fala que a gente muda, tá? Só estou te dando ideias. Então, limpar a sua casa é cuidar dessa casa, cuidar desse lar de vez em quando. Não agir como se abandonar a sua mulher e a sua filha fosse uma coisa normal. A mulher e a filha é o seu marido e a sua filha, né? Uhum. Seu pai e você. Então, cuidar da sua casa de vez em quando, não agir como se abandonar seu marido e a sua filha fosse uma coisa normal. Você não tem ideia, né? Você não tem ideia de quanto tempo eu passei te esperando. É você, essa imagem aqui, é a imagem da sua criança esperando ela para brincar e ela nunca chega. Quanto menor você se enxergar, melhor. De quanta coisa eu aguentei. Porque você nunca me ensinou a fazer nada. O que você aguentou porque ela não te ensinou? Pode ser alguém que era seu irmão, por exemplo, que brigava com você. Seu irmão é mais velho ou mais novo? Mais novo. Então, não vai funcionar ele. Não precisa ser alguém, necessariamente. Pode ser uma situação. Mas alguma coisa de que você precisava que ela te defendesse e ela não te defendia. Na escola tinha alguma coisa? É, na verdade, quando eu tinha essas coisas na escola, meu pai ia. Mas tinha alguma situação específica de escola que você queria que ela te ajudasse a resolver? É, necessariamente não precisa ser ela. Acho que naquela época seria mais o meu pai que eu falava mesmo. Mas você queria poder falar com ela? É, se ela fosse, talvez ia ser diferente. Então, tem alguma situação específica que você passou e que você teve que falar com seu pai porque você não pôde falar com ela? Agora eu não lembro de nada. Acho que talvez quando era sobre ela e eu não podia falar com ela sobre essa situação, por exemplo, da separação. Eu não sei se para você vai ficar muito abstrato, porque aí é um salto no tempo, né? A gente está lá em você criança e agora a gente está em você adulto. Mas a gente pode experimentar. Pode funcionar. Tá? Então, de quanta coisa eu aguentei, pode ser isso. Pode ser... É... Cara... Com quem na sua família a sua relação é pior? Você acha que é com ela mesmo? Ou tem alguma tia, algum avô, alguma avó, algum primo? Nossa. Não tem, sabe, de avó. Não? É muito de boa, graças a Deus. Eu acho que... Então, pode ser com ela mesmo. Quanta coisa eu aguentei por não ter a minha mamãe lá comigo. Usa de criança, eu acho que vai funcionar melhor. Tá? Tá. É. Então, tipo, cara, eu aguentei muitas vezes que eu queria ter você do meu lado e você não estava lá comigo. Você desaparecia por meses, é isso. Você ficava trabalhando direto. O meses é só uma questão de, tipo, para dar uma dimensão de que é muito tempo. Então, a minha infância inteira, você desaparecia de casa. Olhando com essa lupa, né? Claro. Você não atendia... Eu não tenho muita memória. Dela, tipo, em casa, né? Exatamente. Você não atendia as minhas ligações quando as coisas entre eu e a mamãe estavam horríveis. As ligações é quando você chama alguém que não está ali para você, né? Então, é tipo, cara, você não estava ali para mim nem quando eu precisava, nem quando eu te chamava, porque as coisas entre eu e você estavam horríveis de distantes. A gente estava tão distante que eu te chamava e você não estava lá. Faz sentido? Faz sentido? Por que você não me defendia? Me defendia. Eu defendia que a gente tem que pensar. Não sei. Talvez as briguinhas de criança e meu irmão, não sei. Faz um diário, rapidinho. Esse não precisa fazer todo mundo, não, porque é uma coisa mais pontual. Mamãe, eu queria tanto que você me defendesse de... Tá, tá, tá. Porque... Travou. Travou? Não ganha nada? Não, é. Não, mãe, queria que você me defendesse. Por quê? Cara, vamos trocar, então. Defendia por essa ideia de, tipo, proteção. Mãe que me protege. Por que você não me protegia? Porque eu era uma criança e eu precisava de proteção. Sim. É, talvez eu lembrei de algumas situações. Eu sempre fiquei muito na casa dos vizinhos, porque meu pai e mamãe trabalhavam o dia inteiro. Então, tipo, eu sempre fiquei na casa de vários vizinhos lá da rua. Eu fui para várias casas diferentes. E, às vezes, tipo, poderia acontecer coisas específicas lá, vamos supor. Casas que é muito bem criança mesmo. Mas até hoje eu tenho medinho também. Por exemplo, quando o Michael Jackson morreu. Aí apareceu a foto dele na televisão e aí eu fiquei com medo. Tipo, aquela imagem dele me deu medo. E eu, tipo, tenho um trauminha até hoje, assim, sabe? E é esse momento que, tipo, eu estava na casa de uma pessoa aleatória, que não ia me ajudar com isso. Deixa eu ver se tem outro momento. Cara, eu acho que isso não é forte o suficiente, porque isso é uma coisa de... É um medinho que você tem, assim, não sei, tá? Isso pode ser um trauma para você, mas, assim, não acredito que seja. Mas eu acho que se a gente só for no movimento do... Cara, eu era uma criança, eu precisava da minha mãe me defendendo, me protegendo do mundo. E você não estava lá comigo. Por que você não estava lá? Por que você me largava na casa vizinha? E tudo bem, você sabe racionalmente que a sua mãe tinha que trabalhar. A sua criança, não. A sua criança ficava, com certeza, se sentia abandonada. Sim. Por que você nunca consegue fazer nada do que você diz que você vai fazer? Você pensa em alguma coisa para cá? O que ela diz que vai fazer? Hoje ou naquela época que ela dizia que ia fazer e não fazia? Ah, talvez, tipo... Às vezes, até mais tempo para ela mesmo, sabe? Às vezes, eu acho que ela precisa de tempo para ela, para momentos também, em família. Hoje em dia, ela tem até mais, só que... Talvez até tempo para ela, acho que ela não consegue ter. Então, ela fala que, não, agora eu vou começar a fazer dança com você, vou começar a ir para a academia com você, e não consegue, porque ela não tem tempo. Mas e... Ah, seria a academia com você. Tá. É importante que seja com você. Até pelo que vem depois do texto. Tá. Então, é por que você não consegue fazer nada do que você diz que você vai fazer? A imagem pode ser essa, da coisa da academia e de estar mais presente com você, mas o que você quer dizer aqui, né, o que está por baixo, emocional, é por que você não consegue estar comigo, como você diz que você vai estar. Você acha como se você quisesse que eu viesse te ver, mas você não sabe me ter por perto, você não sabe lidar com isso. Hoje, tem alguma coisa, assim, que você... Tipo, tem momentos em que você está mais perto, e você sente que você não consegue se conectar tanto com ela, porque ela foi ausente durante tanto tempo? Acho que não. Não? A gente é muito conectado hoje em dia. Tipo, não pessoalmente, assim, né? Pessoalmente, é mais de final de semana, às vezes, quando dá. Mas o tempo inteiro, todo dia a gente se fala, entendeu? Tá. Então, vamos ficar no criança mesmo. Você acha como se você quisesse... Gente, só para avisar, eu estou vendo que vocês estão mandando mensagem no chat, agora eu não consigo parar para responder, senão a gente tira o fluxo aqui, mas no final eu vou responder tudo, tá? Você acha como se você quisesse que eu viesse te ver, mas você não sabe como me obter por perto, você não sabe lidar com isso. É tipo, você acha como se você quiser... Vou te dar uma sugestão, tá? Sandra, no final a gente tira dúvidas, tá bom? Você acha como se você quisesse que eu viesse te ver, é tipo a minha criança. Você acha como se você quisesse ter a sua filhinha, como se você quisesse ser a minha mamãe, mas você não sabe como ser essa mamãe, não sabe lidar com isso. Não é sentido? Do lugar da sua criança... Porque, cara, o que acontece é que quando a gente é criança, a gente não tem essa maturidade, esse entendimento. Então, se a sua mãe nunca está com você, o que a criança sente é, eu não sou interessante o suficiente para ela. Faz sentido. Faz. Então é nesse caminho que a gente vai. Você não sabe nem como ter uma conversa comigo, ou você não sabe nem como brincar comigo. Acho que eu lembrei de uma outra situação. De, tipo, na creche, Frezinho, não lembro exatamente, que, tipo, ia ter música de dia das mães, as crianças ensaiaram e tudo, e aí ela não pôde ir, porque ela estava trabalhando. Acho que... Isso aí é uma boa imagem para o... Você fala que você... Por que você nunca consegue fazer nada do que você disse que você vai fazer? Você não consegue estar na escola nem no dia das mães. Você não devia ter que depender de mim. Eu é que sou sua filha. Você não devia ter que depender de mim para a gente se conectar, para você vir brincar comigo. Eu não tenho que te pedir para você brincar comigo. Você é minha mãe. Você é que tem que cuidar de mim. Você é que tem que brincar comigo. Você é que tem que ir na escola no dia das mães. Eu é que sou a filha. Eu. Tá? Tá. Então, vamos de novo. E eu vou te guiar no momento anterior, tá bom? Tá. Fecha o olho. Gente, vou pedir para segurar as mensagens aqui enquanto ela estiver na cena, por favor. Respira, solta um som. Olha para mim. Enxerga no meu rosto algum traço que te lembre a sua mãe. Pode ser a cor do cabelo, o formato da sobrancelha, a cor da pele, o óculos. Alguma coisa que te lembre a sua mãe. Tá vendo? Aceita que a essência dela está aqui. Se você quiser, fecha o microfone. Se você se sente mais confortável. Você vai falar, mãe, eu preciso fazer você assumir a sua culpa para que a gente possa consertar a nossa relação. Por quê? E vomita aí, em voz alta, todos os seus motivos. De criança, mamãe. Fala com a sua mamãe. Enxerga a sua mãe de quando você era criança, tá? Tá? Engaixa o seu corpo quando você estiver falando. fecha o olho. Você é pequenininha, cinco, seis, sete anos. Enxerga aí, a Rafaela, a criança. Brincando com seu irmão, com seu pai. Enxerga qual é o jogo, qual é a brincadeira que vocês estão brincando. Enxerga onde que vocês estão. Não precisa me falar. Vocês estão numa mesa, vocês estão no tapete, vocês estão no jardim. você está sentada, você está em pé. Está quente aí nesse lugar, está frio. Está suada. Encosta no rosto da Rafaela, pequenininha. sente a textura da pele dela. Não é você, não, é a Rafaela pequenininha que está aí na sua frente. vê um detalhe nesse lugar. Se for um lugar do lado de fora, enxerga aí o que tem aí, uma grama, uma árvore, vê um detalhe. Se for um lugar do lado de dentro, sente a textura da mesa, uma franja no tapete, a caixa do jogo. escuta um barulho nesse lugar. Enxerga a Rafaela pequenininha no olho dela, como ela está o tempo inteiro procurando a mãe que não chega. Escuta ela falando, perguntando para o seu pai, cadê a mamãe? Enxerga como ela está se sentindo sozinha. Agora vem para a cena e fala com a sua mãe. Pelo amor de Deus, você não consegue ser uma pessoa equilibrada por pelo menos um segundo? Me posso a casa de vez em quando? Eu não acho como se abandonar a mulher e a filha fosse uma coisa normal. Ah, desculpa. Não tem problema. Você não tem ideia, né? Tá. Vai conquistar a sentida. Você não consegue ser uma pessoa equilibrada por pelo menos um segundo? me passou a casa de vez em quando? Não agir como se abandonar a mulher e a filha fosse uma coisa normal? Você não tem ideia, né? Você não tem ideia do tempo que eu fiquei te esperando, do tanto de coisa que eu aguentei, porque... porque você nunca me ensinou a fazer nada. Você... Você desaparecia por meses. não atendia não atendia minhas ligações quando as coisas entre eu e a mamãe estavam horríveis. Você não me defendia. Por que você não me defendia? Por que você nunca estava lá? Por que você sempre fala que vai fazer alguma coisa e não faz? Você age como se quisesse que eu viesse te vendo. Mas você não sabe me ter por perto. Você não sabe lidar com isso. Você não sabe nem ter uma conversa comigo. Por que você tem que depender de mim? E não eu depender de você. Eu é que sou a filha. Eu sou a filha. Fala essa mesma frase pedindo para ela cuidar de você. Eu é que sou a filha. Não você. Eu que sou a filha. Por que você tem que depender de mim? Vai de novo, direto daí. Pede para ela cuidar de você. Por que você tem que depender de mim? Eu é que sou a filha. Eu é que sou a filha. Do início. Desse lugar. Pelo amor de Deus. Por que você não consegue ser uma pessoa equilibrada por pelo menos um segundo? Limpar a sua casa de vez em quando? Não agir como se abandonar a mulher e a filha fosse uma coisa normal. Você não tem ideia, né? Você não tem ideia de quanto tempo eu fiquei te esperando. De o tanto de coisa que eu tive que aguentar porque você nunca me ensinou a fazer nada. Por que você não me defendia? Por que você não estava aqui? Porque você nunca Por que você não me defendia, mamãe? Fala com as suas palavras. Por que você não me defendia, mamãe? Por que você não me defendia, mamãe? Por que você não estava aqui? Por que você sempre falava que ia estar comigo e não estava? Você sempre falava que ia fazer uma coisa e não fazia. Agora, texto. Por que você não me defendia? Por que você não me defendia? Por que você não estava lá? Por que você sempre dizia que eu ia fazer uma coisa e não fazia? Você acha como se quisesse que eu viesse te ver. Você acha como se quisesse que eu viesse te ver. Mas você não sabe me ter por perto. Você não sabe lidar com isso. Você não sabe ter uma conversa direito comigo. Por que você tem que se apoiar em mim? Não eu em você. Você é eu que sou a filha. Eu é que sou a filha. Muito melhor. Sentiu? Em alguns momentos em alguns momentos você ainda deu uma piscada. Eu acho que porque o texto falhou e porque é novo, né? Você está com uma coisa nova aí para lidar, para equilibrar. Eu sei que não é fácil. Mas assim foi muito melhor. Desenterrei, né? Desenterrei de um lugar que eu nem sabia que tinha isso daí. Muito louco. Tipo, é muito louco como a substituição que a gente pensa é muito diferente do que não sei, poderia ser uma outra coisa que pega muito mais, né? Normalmente a gente se defende. Mas você sentiu que, assim, é óbvio que é difícil e dói, mas te leva para um lugar que está, assim, você está brigando por uma coisa que você precisa e isso é bom. Sim. Eu só fiquei preocupada no que eu fiz tudo o quê? Tanto dessa vez quanto na outra aula que eu fiz, que eu fico realmente emocionada. Tipo, às vezes não sai nem após direito, enfim. E eu tenho medo de ficar muito monótono, sabe? Tipo assim, o choro vinha e eu não conseguia controlar. Tinha hora que eu tentava parar e tentava parar e me desconcentrava, sabe? Não, o problema é... Não, se você estiver chorando a ponto de não conseguir falar, te atrapalha, sim. Aí é treino de você ir administrando isso e tem uma coisa que é, normalmente, quando a gente faz contato com uma coisa pela primeira vez que é muito forte para a gente, aquilo tem que furar uma barreira, entende? Que depois fica mais fácil de administrar conforme a gente vai usando aquilo outras vezes. Depende de cada turno, mas eu imagino que com você seja assim. Agora, não tem problema nenhum se você está chorando. Nenhum. Inclusive, assim, te garanto que tem aqui, ó, tem 54 pessoas nessa reunião, te garanto que mais da metade aqui está pensando, nossa, eu queria conseguir chorar e não consigo. Então, assim, aproveita e você tem essa facilidade. O problema é quando o choro vira uma bengala, quando você entra na cena querendo chorar, aí não pode. O choro é uma consequência do que você está buscando e você tem ali os obstáculos e você está lutando para conseguir o que você precisa e a emoção vem como consequência. Aí é lindo. Aham. Ah, muito bom. Parabéns. É muito gostoso. Da última vez eu saí desse jeito e o meu pai, o que aconteceu? Eu falei, nossa, tanto é que eu vim para a casa da minha mãe hoje fazer aula que eu falei, meu, meu pai vai ficar lá entrando, me atrapalhando. É ótimo. Você está falando da sua mãe na casa da sua mãe. Ela tinha saído, não sei se ela voltou já. Está no YouTube? Está no YouTube, é isso. Se ela quiser ver, ela vai achar, mas ela não vai querer ver. Não vai nem saber que existe, vai. E assim, a gente está brincando, mas gente, são lados, tá? Isso é muito importante a gente entender. As nossas relações são complexas. E está tudo bem? Que bom que são complexas. Sim. É, tanto é que foi até difícil achar uma coisa que pegasse, porque, graças a Deus, é muito tranquilo a minha relação hoje em dia com a família, então não tem muito o que falar, mas foi uma situação que eu lembrei que pegou mesmo. Não, mas a maioria das vezes é o ator, atriz, a primeira vez, chega assim, não, minha relação com meus pais é ótima. Na décima cena, já está o quê? Querendo matar o pai. Mas é ótimo, porque você ama mais ainda. É verdade. Cara, é muito louco, porque quando você se permite enxergar o lado duro das relações, você também se permite amar mais a pessoa, porque você está amando a pessoa por um todo, por um inteiro. Está todo mundo aqui, elogiando, que incrível, eu chorei junto. Nem vi os comentários, deixa eu ver. Eu vou ler para ver as dúvidas, mas você tem mais alguma dúvida, algum comentário? Não, pode ir, pode ir, seguir. Ó, então vou abrir aqui os comentários de vocês, eu vou lendo em voz alta, porque para quem está assistindo gravado, não dá para ler. Estou vendo a galera comentando aqui sobre coisas da cena, que a Dalila perguntou se existe a possibilidade de fazer uma aula dessa comigo. Me manda um direct no Instagram depois, Dalila, para a gente combinar. Ficou ótimo, obrigada, gente. Ela arrasou mesmo, o Rafael. Incrível, incrível, chorei junto, ficou muito bom, muito tocante, foi linda, deu uma bela guinada. O que fica dos exercícios é a sensação que a lembrança traz para a atuação? Juliana, não sei se eu entendi bem a sua pergunta, mas a gente tem que presentificar a situação. Então, a gente sempre, por isso que a gente faz esse momento anterior, usando todos os sentidos, para a gente trazer esse conflito para o agora. se a gente ficar só lembrando, fica uma cena muito nostálgica, que na maioria das vezes pode não ter força. Mas se eu não tiver entendido a sua pergunta direito, se quiser, abre o microfone. Ficou incrível, parabéns, obrigada. Cheguei tarde, não vi a cena no início. Oi, pode falar. É o que dizer assim, porque eu venho do teatro e eu acredito que não seja o mesmo exercício, mas um dos exercícios que é passado no teatro é a memória das emoções, que é a lembrança do personagem, você cria essas lembranças do personagem. De qual linha você está falando? Não, como assim? Essa aula de teatro que você está falando? é de que teoria? É de Strasberg? Ah, tem Stannislawski, né? Isso, isso, a de Stannislawski. Tá, é porque, então, Strasberg é uma evolução de Stannislawski. É porque, cara, tem Stannislawski, tudo isso que a gente está fazendo vem de Stannislawski, mas é uma evolução. Stannislawski deixou a base toda pronta, mas ele ainda tinha muita coisa desenvolvendo, né? E ele mesmo depois contradisse coisas que ele disse lá atrás, né? Ele falava de memória emotiva, o que a gente está fazendo aqui não é memória emotiva, tá? Porque a gente presentifica, a gente não está usando a sensação, a emoção como um objetivo, a gente está usando a... a emoção que vem na cena, ela é consequência de a gente estar brigando por uma meta, de uma coisa que está aberta, tá? O que o Stannislawski falava lá atrás era que a gente só pode usar feridas que estão fechadas. Então, acho que ele falava de sete anos, não tenho certeza. O que a gente faz aqui, não, a gente quer feridas abertas, porque a gente está brigando para curar isso, entendeu? Entendi. Acho que minha pergunta foi num lugar de essa sensação que traz, essa lembrança, mesmo no presente. É ela que fica para a atuação, sabe? Não que, tipo, na próxima vez ela vai ter que acessar toda essa história de novo. Eu não sei se eu estou entendendo bem essa pergunta, mas quando a gente faz o momento anterior, que é isso que eu guiei a Rafaela, de ir para essa situação da infância, lembrar de um cheiro, de uma textura, ouvir um som desse lugar, a gente está presentificando essa situação. Então, é porque a palavra lembrança parece que a gente está fazendo uma coisa meio nostálgica e não é esse movimento, entende? Mas sim, é uma lembrança, se a gente for olhar no literal. Ah, legal. Obrigada. Bom, de nada. Só vou terminar o que já está no chat e aí a gente vai para as perguntas de quem quer abrir câmera, tá bom? Então, o que fica com os exercícios? Tá, ficou incrível, parabéns, obrigada, gente. Cheguei tarde, não vi essa no só o início, vai para o YouTube depois. Não entendi a mesma técnica, depois vai estar no YouTube se você quiser ver inteiro. Que linda, chorei também, quero participar de uma aula com você um dia. Opa, vamos tentar, gente, todos que quiserem. Esse texto é para qualquer idade? Regina, se a gente for usar esse texto para, com o fim, como um, não só como um exercício, né? Se a gente for gravar esse texto, fazer uma apresentação com ele, não, ele é mais para uma menina, para uma jovem mulher, né? Digamos assim. Mas como exercício de aula, a gente pode flexibilizar mais. A cena ficou diferente mesmo na segunda, ficou mesmo. Não tem problema ficar com toda essa emoção e depois não conseguir reproduzir, porque a cena é feita muitas vezes. Eliane, quando a gente faz o momento anterior, a gente presentifica a situação. Então, o que muitos atores que estudam a técnica percebem é que é o contrário. Quanto mais você vai fazendo a cena, mais você vai esquentando, você vai trazendo aquilo, aquilo vai ficando mais claro, aquele conflito para você e às vezes você consegue fazer até melhor a cada tempo. Mas é treino. Queria fazer uma aula com você, pode. Gente, eu vou falar no final, mas eu tenho turmas abertas. Oi, eu queria fazer uma pergunta. justamente isso, porque eu também venho do teatro, eu fiz Célia Helena aqui em São Paulo e eu queria tentar justamente no dia a dia, por exemplo, uma peça, uma temporada. Não fica muito desgastante fazer isso sempre? Cara, você usa isso sempre ou daí a gente usa outras técnicas de uma melhor forma? Não, não está por usar isso sempre, mas, por exemplo, numa peça em que você fica muito tempo no palco, às vezes você não tem o tempo, você não vai ter um momento privado ali que você vai conseguir ir na coxia para fazer os exercícios que você precisa fazer para se conectar. Mas quanto mais você ensaia, isso vai ficando no seu corpo. Então, cara, é assim, só praticando você entende mesmo. Mas, é, Rafaela, não sei se qual é a experiência curta que teve aqui, pode falar, mas a gente, assim, tanto que a gente no formato de aula normal que a gente dá no curso regular, a gente faz esse trabalho e aí ela teria uma semana para ir para casa ensaiar e preparar para poder reapresentar com todos esses ajustes. Então, o que a gente fez aqui, a gente pincelou, o corpo entendeu. Se ela estivesse indo para casa e ensaiar, ela teria decantado mais ainda essas escolhas e isso ficaria mais forte ainda. E aí, quando a gente ensaia, ensaia, cara, é como se as células soubessem o movimento. Seria uma forma de usar quando a gente está nesse processo de ensaio, da formação do personagem, da peça, seria uma uma hora para usar. A gente constrói essa base toda no ensaio e aí, na hora da peça, a gente só dá pequenos gatilhos, assim, a gente lembra de um cheiro, lembra de um, antes de entrar na cena em si, quando a gente está na coxia, a gente pode fazer um diário emocional que é falar em voz alta com a sua substituição, um diário emocional em voz alta, né? Eu acho que é exatamente isso que ela falou, é no ensaio mesmo, porque essa questão do momento anterior no teatro, acho que deve ser um pouco difícil justamente por isso, porque você não tem um tempo de ficar lá há muito tempo e aí, às vezes, você sai e é muito rápido, você tem que entrar de novo. Mas eu acho que é dessa questão, como tem muito ensaio no teatro, toda vez que você ensaia, você vai usando a técnica. E aí, por exemplo, agora, ela fez comigo, eu não tinha, tanto é que eu tinha construído uma outra coisa antes, que era com o meu pai, e eu tive que mudar tudo agora para a minha mãe, então, tipo, é como se eu tivesse construído tudo agora de novo. Só que ela foi falando as coisas que eu devia lembrar, eu fui lembrando das imagens, né, de quando eu estava lá brincando, enfim, isso durante a cena foi vindo na minha cabeça. Então, não precisou eu ter um momento anterior para eu lembrar. Quando eu falava tal frase, eu lembrava, nossa, nessa frase aqui, eu lembro disso, que foi quando ela foi decupando tudo, né? Então, acho que ajuda no teatro, Sim. Você planta as sementinhas para o seu inconsciente na hora trazer. Não é que, e assim, agora, como a gente está fazendo um processo mais rápido do que a gente espera em aula, fica um pouco mais mental. Mas se a Rafaela, por exemplo, tivesse uma semana para ensaiar essa cena, na hora, ela não ia precisar pensar na memória da infância, no momento anterior, sim, mas durante a cena, ela não ia estar precisando pensar na imagem dela com a mãe, não sei o quê. Não, isso vem porque ela ensaiou muito e ela plantou aquilo no inconsciente dela, entendeu? É igual quando a gente está contendo... Olha, por exemplo, se eu falar para você sobre um filme que eu assisti semana passada, deixa eu pensar, assisti semana passada, assisti aquele Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Cara, na hora me vem a imagem da atriz na minha cabeça e aí, se eu pensar que ela tem um marido, me vem a imagem do marido na minha cabeça, eu não estou procurando. Quando eu falo... Tudo que a gente fala, isso são objetos internos na técnica, tá? Tudo que a gente fala com respeito a lugares, pessoas, eventos ou coisas, né, objetos, a gente tem uma imagem na nossa cabeça. Se eu falar para você da minha mãe, eu tenho uma imagem de quem é a minha mãe, você tem uma imagem de quem é a sua mãe. Isso tudo a gente não precisa ficar procurando, isso está no nosso inconsciente, isso está na nossa memória. É a mesma coisa que a gente está fazendo com o texto, a gente está plantando, imagens, entende? Sim, sim, entendi. Daí, só vai reforçando cada vez mais. Sim. Gente, eu vou responder as dúvidas que estão no chat por escrito até às oito e depois a gente vai para quem quiser abrir câmera, tá? Só porque senão a gente vai ficar num looping eterno. Esse texto é para qualquer idade? Ah, já respondi essa. muito boa pesquisa, obrigada. Como fazer um momento anterior e não começar a cena tão intenso? Tipo, começar a cena mais de boa e deixar ela colorida, cheia de nuances com o tempo. Me identifico com ela porque fiz uma cena uma vez e já comecei chorando de raiva e devia ter essa intensidade só no final. Caio, é a mesma coisa que a gente explicou para a Lele aqui que é plantar a semente no ensaio. Então, a gente vai lá no ensaio construir essas imagens você vai provavelmente se você tinha que ter esse rompante no meio da cena tinha algum gatilho ali de alguma coisa que você falava ou de alguma coisa que você ouvia e a gente tem que ter um objeto interno muito forte para essa coisa que você está falando ou que você está ouvindo isso tudo a gente constrói no ensaio para na hora da cena isso ouvir. Você pode repetir a explicação da técnica? Cara, é muita coisa para falar mas resumindo nessa técnica a gente sempre técnica tcham né, Kishan? A gente sempre busca o que o personagem quer do outro o que ele precisa nessa cena que é o nosso objetivo de cena dependendo se a gente tem um roteiro inteiro se a gente tem uma cena solta funciona de forma diferente porque se a gente tem o roteiro inteiro a gente tem que construir isso de acordo com o objetivo geral do personagem mas enfim não vou adentrar nisso mas são 12 passos os passos que a gente fez aqui com a Rafaela que a gente focou mais foram objetivo de cena substituição que é de quem da vida dela ela precisa desse mesmo desse mesmo objetivo que a personagem precisa e aí a gente construiu um monólogo interno para amarrar a personalização dela a substituição dela com o texto com objetos internos fortes que é o que eu acabei de explicar dessas imagens que a gente cola para objetos pessoas situações ou coisas Ana como fazemos se o personagem tem alguma característica que nós não temos exemplo uma mania de piscar um olho um tique no rosto ou até um maneirismo físico deficiência etc funciona da mesma forma como no Stanislavski em que vivemos o personagem por um tempo e aí aplica a técnica aqui em cima Maria a gente faria isso depois então primeiro a gente vai entender a gente vai fazer o estudo de mesa que é mais ou menos o que a gente fez aqui que a gente buscar os objetivos fazer as personalizações as substituições e depois a gente traria essas outras camadas isso não é da Ivana a Ivana não fala disso mas existe um exercício que eu não tenho certeza se é de Strasberg mas eu arrisco dizer que sim mas não tenho certeza que chama exercício do animal é uma das possibilidades para a gente trazer um corpo ou se é só um maneirismo tipo piscar um olho ou um tique no rosto assim no rosto a gente pode só fazer treinando ensaiando para aquilo virar uma segunda natureza e a gente não tem que pensar naquilo quando a gente está em cena mas aí é muito ensaio é mais trabalho Eliane pode falar o arroba do seu Instagram? Sim é arroba underline anacord c-o-r-d de cordeiro então arroba underline anacord algumas cenas que fizeram no zoom não estou achando no youtube Yasmin me manda uma inbox no instagram ou manda para a Marina Nigueira que a gente te manda o que você precisar Célia pessoal sugiro que vocês façam a aula de com a Ana garanto que essas questões não são nada se eu quero vocês se divertirão vão mesmo gente vão ter que vão ter que se enxergar em muitas coisas não é só divertido mas é divertido também a Célia é minha aluna obrigada Célia Ana tem umas perguntas que não vieram para mim que eu acho que no zoom dá para direcionar ou só para você tem um que é para todos aí teve uma moça que se chama Dalila ela perguntou qual foi o objetivo de cena mas acho que ela mandou só para mim ela perguntou qual foi o objetivo de cena eu vou só responder ela o objetivo de cena dessa cena que eu fiz foi eu preciso fazer você assumir a sua culpa para que eu possa para que a gente possa conceitar nossa relação fazer ela assumir a culpa de como está a relação sim e sempre gente que a gente no objetivo de cena a gente sempre tem que pensar o que a gente ganha se a gente conseguir isso por exemplo tem gente que fala quando a gente está começando a estudar técnica a pessoa fala o meu objetivo é fazer você não entender para que o que você ganha com isso e aí a gente vai desenvolver para entender qual o objetivo de cena é mais profundo porque a gente sempre tem que entender o que a gente vai ganhar com aquilo então nesse caso como a Rafa falou fazer você assumir a sua culpa para que a gente possa consertar a nossa relação achei a cena dela teve tudo a ver com a história ficou ótimo você acaba fazendo a cena com mais naturalidade nas próximas vezes você vai decupar decupagem de texto é mais utilizado para o processo do audiovisual Dalila não sei se eu entendi a sua pergunta se você quiser abrir microfone não não foi pergunta não é porque tinha uma moça que estava comentando de teatro eu sou professora de teatro aí a minha percepção em cima da técnica Chubak é que ela funciona mais para o audiovisual mas também é como você explicou quanto mais você treinar isso vai ficar na memória a memória afetiva e na memória corporal então se você estiver fazendo isso para o teatro que vem saindo ali meio que já vai no automático igual a gente decora o texto e vai para a cena só que agora vai vir com vamos dizer com o que a mais com camadas era só uma quando ela estava falando eu acrescentei ele uma informação então o objetivo de cena ficou eu preciso eu preciso fazer você assumir a sua culpa para que a gente possa consertar a nossa relação isso exatamente obrigada nada Cristiana enquanto a cena acontece o ator está pensando no objetivo de cena e nos objetos internos em segundo plano ou é preciso esquecer Cristiana na hora que a cena acontece a gente esquece tudo a única coisa que a gente fica em cena é o objetivo de cena então os objetos internos a ideia é que a gente ensaie tanto que eles venham como imagens na nossa cabeça assim como quando você fala da sua mãe você tem a imagem de quem é a sua mãe sem você ter que ficar procurando pensando nessa imagem o objetivo de cena sim a gente busca ele a cena inteira qual é o Instagram das aulas práticas é o mesmo eduardo arroba underline anacode é gente como já tem gente saindo antes de da gente abrir para as dúvidas de quem quer abrir câmera só vou falar que temos duas tenho dois duas formas de estudar comigo para quem tiver interessado uma são as aulas regulares a gente tem duas turmas online uma terça à noite e uma quinta à tarde então são duas turmas separadas é a de terça e a de quinta quem quiser me manda mensagem e para quem é do Rio de Janeiro a gente vai ter um workshop presencial dias 25 e 26 de março que é um sábado e um domingo no Maitá então quem tiver interesse também manda um direct no Instagram eu passo todas as informações tá bom e é isso da minha parte alguém quer abrir câmera falar alguma coisa Oi Ana boa noite boa noite a gente chamando o nome de uma amiga minha porque vocês parecem demais a gente chama de Brenda que é o nome dela eu pareço muita gente é mesmo é porque ela é um pouquinho assim tem o cabelo um castemho um pouco mais claro mas se ela deixasse o cabelo um castemho mais claro nossa eu botasse vocês duas irmãs eu tenho uma dúvida no curso quando a gente faz a Ivana e a Marina falam de processos que a gente já viveu e até de substituições que estão assim da sensação de ter um pouco mais distante e quando a substituição convive com a gente é interessante usar por exemplo pai e mãe quando a gente convive ainda com eles ou é mais interessante usar para uma substituição que é uma substituição forte mas não tem aquele convívio quanto pai ou mãe enfim morando juntos não a questão não é o convívio a questão é o que está em aberto para você tem gente que fala por exemplo é ai eu já superei o meu ex eu não tenho mais nada por ele a gente já terminou há cinco anos aí a pessoa vai testar e o ex é uma substituição super forte porque é um conflito que está em aberto só que racionalmente a gente não pensa mais naquilo entende mas a gente ainda tem questões ali que ficaram mal resolvidas para a gente e às vezes é o contrário às vezes a pessoa fala ai eu vou usar o meu meu marido porque ele vai nossa vai ser muito forte para mim ai usa não funciona tudo tem que testar mas de uma forma geral pai mãe filho assim eu nunca vi não dar certo pode não dar certo para uma cena específica por exemplo hoje a Rafa trouxe o pai e a mãe foi uma substituição melhor mas com certeza o pai é uma ótima substituição para outra cena tá então pessoas que tiveram muito presente na nossa infância que foram cuidadores quando a gente foi criança a gente estava muito vulnerável a gente precisava ser cuidado então pessoas que cuidaram da gente ou que deixaram de cuidar da gente sempre são substituições fortes tá para não falar sempre quase sempre não sei muito obrigada só isso estava em dúvida nada e assim eu não sei se eu respondi a sua pergunta completa mas não tem problema você conviver com essa pessoa muito até hoje isso pode ser pode ajudar mais para uma cena pode atrapalhar mais para outra mas isso não é uma questão tá até porque você vai ter você vai ter só pensei mais uma coisa aqui às vezes por exemplo eu tive um aluno que não conheceu o pai e cara o pai é uma ótima substituição para ele porque é uma figura de quem ele precisava e que não estava ali é não era uma substituição óbvia era o início se tornou uma substituição forte é e tem gente que usa usa mesmo assim por exemplo a pessoa tem uma relação ótima com a mãe hoje em dia mas na infância foi mais complicado a gente usa isso não tem problema bom obrigada é porque eu estou fazendo essa pergunta porque em algumas cenas eu usaria muito meu pai por muitas questões de convivência mesmo e de passado e ainda tem uma certa convivência muito forte com ele então fiquei nessa dúvida se teria problema ou não não tem problema nenhum você tem que testar às vezes você acha que funciona ou não funciona obrigada nada o que mais gente não não é isso Rafa quer falar mais alguma coisa não acho que não acho que é isso tá bom muito obrigada gente eu queria falar uma coisa que vendo a técnica eu me lembrei de um exercício no teatro também que não foi bem um exercício foi assim uma preparação corporal antes de sair para improvisar e era uma massagem e aí eu estava em dupla o menino fez uma massagem em mim e aí ele pegou em uma das minhas vértebras e na hora eu senti um cheiro muito forte de rinossoro sabe e aí me veio a lembrança da minha mãe tipo me segurando assim eu gritando me berrando porque eu não queria e eu sentia muita agonia de colocar aquele remédio no nariz e tipo através de uma massagem eu lembrei daquela daquele episódio sabe na minha infância assim realmente o corpo ele guarda o corpo lembra é sim eu não tenho não sei que técnica é essa para opinar mas assim com certeza o corpo tem memória gente sem dúvida nenhuma sim tá bom muito obrigada a todo mundo boa noite gente obrigada obrigada pela oportunidade obrigada e vou colocar mais em prática que eu usei esses tempos também num curso que eu estava fazendo e assim foi difícil fazer porque eu falei nossa poderia ter alguém ali me auxiliando igual o Natal que é diferente né você consegue acessar mas eu consegui usar assim eu tenho que estudar mais mas deu pra eu acho que ajuda mas como tudo na vida é prática não adianta só tá bom muito obrigada por ter topado obrigada a todo mundo que estava aqui um beijo boa noite bom fim de semana pra todo mundo obrigada gente tchau tchau boa noite boa noite tchau